Em primeiro lugar, nós achamos que o Partido Socialista tem um profundo respeito por quem trabalhou uma vida inteira e hoje está na reforma. Isso vê-se na prática dos governos do Partido Socialista. Ainda no início deste ano, as pensões dos nossos pensionistas aumentam entre 5 a 6%. Isto é um sinal de grande respeito que nós temos pelos nossos pensionistas, pelos nossos reformados, que trabalharam tanto e merecem uma reforma com dignidade. É um trabalho que se deve fazer sempre com responsabilidade, com sustentabilidade, para protegermos o sistema de segurança social, mas as pessoas sabem que com o Partido Socialista, quando nós falamos de melhorar as reformas, nós estamos a falar daquilo que nós temos feito. Nós não temos que contrariar, não temos que prometer fazer aquilo que nunca fizemos. O Partido Socialista simplesmente pode-se apresentar perante os nossos reformados e os pensionistas com um discurso de verdade, de credibilidade, porque foi essa a nossa prática ao longo dos últimos anos e queria dar nota disto. Também da importância que nós temos com as autarquias, com as instituições de solidariedade social, conseguirmos encontrar respostas para os nossos pais, para os nossos avós, para estes homens e mulheres que estão na reforma.